Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Vejam vocês, temos uma fonte aqui, pessoal, olha o estado desse circuito eletrônico Olha isso, olha isso pessoal, uma fonte que é até boa, muito boa, não deve ser barata, tá? Olha aí, pessoal, isso aqui pegou água, com certeza, pessoal, uma tristeza Rodrigo, qual o problema dela? Bom, ela não tá ligando, entra 110,820 por aqui, tem que sair 24 volts aqui Mas pessoal, que pena, que pena, tá? Bom, os vídeos aí andam curtos, mas eu queria registrar isso, o trabalho aqui continua devagar e sempre Mas agora eu vou dizer pra vocês, acredito eu que o problema esteja bem aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Não sei se a câmera vai pegar, tô no celular, vejam Bem aqui Pegar aqui com, assim, ó Vou dar um zoom ali Ó, bem aqui o problema Vejam o capacitor Ó Algum curto Provavelmente água, né? E aí, ó, já era Em cima do capacitor tem umas marcas também, mas Rodrigo, e aí, vai tentar o conserto? Pessoal, eu vou dar uma limpada no circuito, tá? E vou ver o que que a gente consegue, tá bom? Mas queria deixar registrado, pessoal aí do grupo do Telegram Que não abandona a eletrônica para todos Não sei se vou botar esse vídeo aqui no YouTube, já que não tem conserto aqui ainda Tá? Mas queria deixar registrado E essa fonte, ó É aquela que eu tirei e mostrei nas fotos que tá lá no Instagram Eletrônica para todos o Brasil Instagram Ó Tá aí, ó Uma fonte que não é ruim Pelo contrário, ó Tá? Essa fonte aqui alimenta uma impressora de 24 volts Tá bom? É isso aí, pessoal Vamos ver o que acontece Mas, de qualquer forma, dou por encerrado o vídeo aqui Uma pena Perdemos uma fonte Por conta do cliente, provavelmente por causa de água Audio Jungle Audio Jungle